Toma, 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 toma Esse é o DJ, Alexandre, boy O Cria, o Menoka, onde é que vocês estão? Tenho meus amigos aqui com esse da Aftabê Se você bater de frente, vai tomar o sacode A vida é um rebolando, alcinha quase a mil Mas se se fazer de louca, o Cria vai dar-lhe o pão Mas se se fazer de louca, o Menoka vai dar-lhe o pão E uma casada mesmo, Matheus Silva que falou Que a Cê tá fazendo em mim o tamanho desse corpo E eu tô gostando mesmo, Matheus Silva que falou Que a Cê tá fazendo em mim o tamanho desse corpo Eu curte de quem senta, fica à vontade Se não quer, não toco espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Você tá ficando à vontade Se não quer, não toco espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado V.J. Alexandre Borges No Instagram ela é safadinha, no Twitter é mais ainda A vídeo rebolando, calcinha com as amigas Mas sem se fazer de louca, o cria vai dar-lhe o pão Mas sem se fazer de louca, o menor cria vai dar-lhe o pão E uma cavada mesmo, Matheus Silva que falou Cê tá fazendo em mim o tamanho desse povo E eu vou gostar mesmo, Matheus Silva que falou Cê tá fazendo em mim o tamanho do tempo Eu curto de me sentar, fica à vontade Se não quer, não cu desculpa Tchau, obrigado Tchau, obrigado Cê tá fazendo em mim a vontade Se não quer, não cu desculpa Tchau, obrigado 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 Tchau, obrigado